Vamos tirar esse assunto da frente, o que que tá acontecendo essa porra com a Black School? A galera tá bombardeando aqui de comentário caramba, o que que aconteceu? Não, fala sério Cara, o que aconteceu foi que ele fez um post e eu, erroneamente, até foi não deveria ter feito isso, fui lá dentro do quintal fui criticar, porque a citação era pra nós, né então eu falei, eu vou lá defender a marca, né e fui lá e fiz os comentários que eu achei que eu deveria fazer, eles apagaram e eu botei no meu stories, né Obrigado meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal, estamos fechados com a Growth, todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado, utilizando o cupom do canal Maromba33 você recebe um super desconto nas suas contas, use o cupom Maromba33 e veja o quanto você irá economizar, valeu Mas as pessoas na verdade elas não conhecem a história, né quem tá vendo o Instagram hoje em dia tá vendo ali o que tá sendo publicado né e essa história é antiga primeiro, essa é uma história muito antiga né, eu tenho 20 anos de integral quando eu comecei na integral o Marcelo Bela tava na Probiótica e ele sempre foi o cara mais expoente do mercado, né Probiótica foi líder de mercado durante muitos anos então, de alguma forma o Marcelo também foi referência pra mim né, porque ele sempre foi depois do meu pai ele foi o cara que mais investiu em atletas no Brasil né, sempre apostou no fisiculturismo é um cara que sempre apoiou o fisiculturismo é um cara que gosta disso, né então é um cara que a proposta de de comunicação da Probiótica e da Black hoje mudou um pouco mas da Probiótica a proposta de comunicação sempre foi valorizar os atletas a vida toda, né então o Marcelo foi escola pra muita gente né, então foi a partir da da dessa predisposição e dessa e dessa desse gosto que ele tem pelo fisiculturismo ele foi referência pra muita gente só que eu acho que de algum momento em algum momento pra frente não sei o que aconteceu que ele passou a atacar a gente, né então o que muitas pessoas não veem e que tá nos bastidores que eu acho que é importante a gente vir aqui mostrar que as pessoas não veem nos bastidores, né as pessoas veem o que tá lá escrito lá no Instagram pô, o cara foi lá falou e disse e tal mas ele vem insistindo em em criticar a Integral Médica inventando mentiras sobre a Integral Médica inclusive sobre o meu pai colocando o meu pai numa condição de um cara que é mentiroso que é um bandido, né e é o que você falou, né quando você ataca o seu pai né a máfia italiana tinha uma regra, né ela falava assim a máfia siciliana tinha uma regra, né não se mexe com a família né você não toca no nome da família né e eu não aceito que fale do meu pai, né então passa aí Braguinha hoje a gente tá no dia 5, né acho que hoje é dia 5 então tem um áudio dele no dia 7 de abril dia 4 hoje é dia 4 então dia 7 de abril faz um mês tem um áudio dele atacando o meu pai né que acho que é importante que as pessoas ouçam isso, né dele o do Belo Marcelo sim põe aí Braguinha põe do comecinho aí Braguinha tá passando? não, ainda não esse áudio foi mandado para a própria equipe Caveiras a Brasnutri é uma associação que foi formada em meados de 2007, 2008 com a exclusão do doutor Euclésio Bragança que na época era presidente da Abnutri e foi convidado a se retirar do cargo em função do escândalo da sibutramina no Brasil envolvendo produtos da própria integral médica ele se juntou a alguns incautos fundou essa associação que tem apenas o objetivo de prejudicar a concorrência a livre concorrência tem o objetivo de fazer barreira de mercado e de desinformar os consumidores o presidente o senhor Sinésio Batista na verdade é um presidente biônico que é presidente de mais 19 associações inclusive a Brinque então é um presidente profissional que recebe salário para estar lá à frente bem nesses 40 anos que eu milito no mercado de suplementos alimentares existe uma lei que é inexorável que é a lei da livre concorrência então a Abnutri está sendo processada e os seus representantes serão devidamente responsabilizados pelos atos que vem fazendo incluindo esses laudos questionáveis absolutamente com dúvidas com falsidade ideológica colocaram uma resposta da nossa empresa que nós nunca fizemos e vão ter que provar da onde saiu essa resposta então segue os nossos laudos aí da Abnutri e a pergunta que eu faço Brasnutri apresente os laudos das próprias empresas Brasnutri mas não se preocupe nós vamos estar testando os associados de vocês então fiquem à vontade de testar os nossos produtos que nós testaremos os de vocês também ok? então uma boa noite a todos Deus abençoe e boas vendas ele acusa meu pai primeiro de ter sido expulso da Brasnutri isso não é verdade meu pai pediu para sair da Brasnutri da Abnutri aliás desculpa né porque a Abnutri chegou um momento para quem não conhece que tinha lá dentro é uma associação para cuidar dos interesses da indústria e dos importadores de quem trabalha com suplemento então teve um momento que tinha lá dentro professores de educação física associações de fisiculturismo então eu falei pai não faz mais sentido porque isso aqui perdeu a forma perdeu o objetivo de ser então meu pai na verdade pediu para sair isso não é verdade né e ele está falando que a Integral Médica fez uso de sibutramina nos produtos ele está falando outra inverdade isso não é uma verdade né eu trouxe aqui uma e ele fala sobre os laus da Brasnutri todos ficaram prontos e todos foram aprovados então na Brasnutri não tem empresa que está adulterando o produto mas eu trouxe aqui uma decisão judicial olha está aí isso é uma decisão judicial a gente vai disponibilizar inclusive o arquivo para vocês quem quiser ver os arquivos quem é advogado inclusive tem mais facilidade com isso isso é um processo feito pela Integral Médica contra a Fazenda do Estado de São Paulo né então aqui está a identificação e o próximo Braguinha ele mostra não não é o outro Braguinha não aquele primeiro ali isso não 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 mais um mais um aí ó a bem da verdade a ré no seu regular exercício do poder de polícia em apuração da denúncia proibiu a fabricação e a comercialização de todos os produtos da autora em evidente arbitrariedade uma vez que o alto de imposição de penalidade interditava somente os produtos CLA body size e o produto IGF1 conforme tal tanto é que a liminar deferida liberou a fabricação e comercialização dos demais produtos da autora o bem elaborado e fundamentado laudo complementando concluiu que a requerente é uma empresa legalmente constituída que possui todas as autorizações para funcionalmente para funcionalmente inclusive as exigidas pelas autoridades sanitárias como constatado nas folhas tal e tal na diligência pericial realizada constatamos a total conformidade com a legislação pertinente em termos de processo de fabricação análises laboratoriais e controle de qualidade feitos nos produtos da empresa os produtos CLA e GF1 fabricados pela requerente não possuem a substância sibutrabina como um de seus ingredientes de acordo com o afirmado e aí continua a decisão isso é uma decisão judicial isso foi um juiz que falou não sou eu que estou falando então o que ele está falando são inverdades ele vai ser processado por isso porque ele está dizendo que a gente usava sibutramina nos produtos a gente não usava está aqui a decisão judicial que mostra nós vamos disponibilizar os arquivos aí para vocês poderem ver e agora tem outra coisa eu já fui acusado um dia ilegalmente de melhorar os produtos o que nunca foi comprovado agora de piorar meus produtos nunca nunca fui acusado de piorar de tirar princípio ativo de um produto eu fui acusado de melhorar um produto o que nunca se confirmou está aí a decisão isso é uma decisão judicial então o que ele está falando é uma blasfêmia uma calúnia está caluniando a empresa está caluniando meu pai então as pessoas falam pô você foi lá e falou é porque ele está falando coisas que não são verdades ele está mentindo ele está intentando criar inverdades só que nunca veio ninguém veio ao público para falar a outro lado hoje eu estou aqui para falar o outro lado inclusive teve uma outra atleta que é a Jaqueline que era a Jaqueline do vôlei que me processou porque a gente tem que entender uma coisa assim quando o atleta é pego no doping o que acontece o advogado do atleta a primeira coisa que ele fala para o atleta é não foi você fala que foi alguma coisa que você tomou fala que foi um suplemento fala que foi um medicamento fala que foi um bancada contaminada por quê? porque tem o culposo e tem o outro que não é o culposo lá que eu esqueci o nome aqui que eu não sou advogado então aí a Jaqueline Maria Pereira de Carvalho propôs uma ação indenizatória contra a integral médica pedindo pedindo a decisão tem uma outra Braguinha que tem vários trechinhos assim pega uma outra que tem vários trechinhos lá não não é essa é uma outra ela era patrocinada olha lá volta lá não bastasse isso não bastasse isso a alegação de imputação de culpa ao medicamento CLA não contou com a comprovisação técnica nunca teve isso tem uma outra Braguinha que aparece vários vários textos um em cima do outro o pedido é improcedente na verdade o processo que ela fez com a integral médica foi deu como improcedente não foi nem acatado olha lá diante do exposto nos fundamentos do artigo tal julgo improcedentes os pedidos e ainda teve que pagar as custas do advogado porque ela fez um processo falando uma coisa ela me acusou de ter sido punida por causa do meu produto e ela perdeu tem uma outra Braguinha deixa eu ver se a gente acha uma eu não sei se ela está junto separado olha aí esse é quem fez o pedido volta aí um antes Braguinha o pedido é improcedente volta um antes volta mais um ó no momento da inspeção não foi encontrada a substância butramina nem documentação que indicasse sua aquisição ou utilização agora olha o que o juiz fala é cômoda a alegação de qualquer atleta que qualquer produto foi contaminado na fabricação para evitar uma punição desportiva contudo tal alegação não pode ser desprovida de provas e a prova deve ser técnica e essa prova é contrária alegação por outras palavras o pedido dessa ação pressupõe a existência de se butramina não possibilizar o que não existe isso é uma decisão judicial o Félix gosta de falar em capa preta o juiz da capa preta o homem da capa preta está aí nunca ninguém veio ao público contar isso aqui mas está aí nós vamos disponibilizar a decisão ela é pública nós vamos disponibilizar as duas decisões tanto do estado de São Paulo que a gente entrou contra o estado de São Paulo e ganhou contra o processo que a Jaqueline fez contra a gente e perdeu na verdade não foi nem julgado foi improcedente o juiz falou olha isso aqui é improcedente a minha pergunta para você é a seguinte você explicou de uma maneira muito eloquente o ponto que você quis fazer você provou judicialmente aqui com o material de que essas alegações são falsas a minha pergunta é a seguinte se naquele áudio do Marcelo Bela não tivesse fala no microfone pode falar se aquele áudio do Marcelo Bela tivesse acusações ou tivesse alegações mas não mencionasse o seu pai você não se manifestaria através das redes sociais você falaria olha essas acusações são falsas eu vou vir aqui e demonstrar que são falsas sua demonstração através das redes sociais atacando ele pessoalmente foi por causa do seu pai também porque ataca a honra do meu pai não entendo justificado mas ataca a minha empresa e tenta colocar a minha empresa numa posição de uma empresa adulteradora de produto coisa que não é coisa que não é tem uma decisão judicial inclusive a fazenda do estado de São Paulo nem recorreu eles nem recorreram perderam a não ser que a gente não concorde mais ou não acredite mais na justiça eu acredito na justiça tá aí eu acho que o ponto é o seguinte a lei eu acho que a lei judicial deve ser respeitada por isso que a gente está na sociedade a crítica contra você tem sido o seu ataque pessoal contra ele mas ao mesmo tempo sabendo que teve um ataque pessoal contra o seu pai pode ser muito justificável eu falo isso porque eu sei que seria emocional pra mim seria emocional pro Bela mas olha mas vamos fazer uma cronologia dos fatos Braguinha volta lá naquele primeiro print que mostra qual é a data daquele áudio que dia que vocês estão vendo ali em cima 7 de abril 7 de abril que dia nós estamos hoje hoje é 4 de maio então faz um mês que ele mandou esse áudio eu não estou atacando ele eu estou revidando a um ataque que ele fez eu não gosto de atacar ninguém porque eu não gosto de ser atacado mas no momento que o cara me acusa de alguma coisa que nunca existiu eu tenho que mostrar a minha verdade e não é a minha verdade é a verdade do juiz a verdade da justiça Felipe eu estava num podcast com o Marcelo Bela o Fernando Marques o Rodolfo e a gente falou do seu pai e para mim o seu pai é o pioneiro de nutrição esportiva no Brasil esse é um fato ninguém pode negar ele sempre será mas nesse podcast a pessoa que mais elogiou seu pai foi o Marcelo Bela ele falou claramente a pessoa que me deu oportunidade nesse campo foi o doutor Bragança o primeiro emprego do Marcelo Bela foi na integral médica ele falou com muito carinho ele descreveu exatamente o quanto de admiração ele tem pelo seu pai você acha que talvez as pessoas atacam outras pessoas ou fazem fazem coisas emotivas porque eles estão sendo atacados por fatores porque eu acredito que o Marcelo Bela tem uma grande admiração pelo seu pai grande ele demonstrou eu também acredito se alguém falasse para mim que você vê o Marcelo Bela como uma referência sim mas eu acho que nesse momento hoje não mais já vi durante muito tempo nesse momento todo mundo está se sentindo atacado e está atacando os outros alinhamente se eu tiver que falar o que eu penso e eu não estou no mundo de fisiculturismo doutor Bragança é o pioneiro de nutrição esportiva no Brasil um dos homens mais respeitados do Brasil ninguém pode negar isso ninguém isso é um fato Marcelo Bela é uma referência no nosso campo integral médica é uma grande empresa black school é uma grande empresa você nesse momento é líder de mercado essas alegações estão na lei nós temos que respeitar mas eu acho que daqui seis meses talvez a gente pode reatar um passado mais forte do que essas brigas que coerência tem uma pessoa que publicamente fala bem do meu pai que age como um lambi-saco do meu pai que eu não gosto de lambi-saco e nas escondidas num áudio interno mandado pra equipe de venda dele ataca meu pai que coerência tem essa pessoa não sim eu vejo o seu ponto pra mim é uma pessoa incoerente porque se ele realmente tem admiração pelo meu pai ele deveria falar no áudio que ele mandou pra equipe dele as mesmas coisas que ele falou no podcast porque que ele não fala a mesma coisa no podcast porque eu falo o que eu penso eu falo aqui e o que eu penso eu falo pra ele eu falo pro Ed é a mesma coisa eu sou coerente no meu discurso ele é incoerente no discurso dele na verdade o que ele tava tentando fazer era se passar de bom moço pra falar que ele é uma vítima coitadinha que tá sendo atacada mas nas costas ele faz esse tipo de áudio vocês ouviram tá aí a prova é uma situação difícil e as coisas que ele fala não são verdades se ele acha que a justiça existe que a justiça é séria tá ali a decisão judicial não vamos discutir aqui foi o juiz que julgou a fazenda nem recorreu o cara falou não tem como recorrer esses caras estão certos é muito fácil um atleta ser pego no dope aconteceu agora com a Hopper recentemente sim uma atleta foi pega no doping um atleta da Hopper nossa empresa foi pega no doping e falou não foi os medicamentos e os suplementos que eu uso por quê? porque ela é orientada por um advogado a falar isso que ela cai no culposo ela fala não, não fui eu eu não sei o que tava acontecendo ela caiu com o sarmos que é uma substância cara e falou que tava contaminado com o seu então é muito fácil pro atleta jogar culpa em alguém mas tá ali a decisão judicial fim fizeram dessa então só pra recapitular fizeram dessa acusação dessa atleta todo esse alvoroço aí vocês postaram na justiça que não era isso ah o que o Marcelo tá falando é uma inverdade ele tá sendo leviano e não sou eu que tô falando leiam a decisão judicial vai tá disponibilizada pra vocês não sei se vai ser no chat ou vai ter um link não sei quem colocou o link vai ter lá um link com pdf acessem e leiam tribunal do estado de São Paulo falando sou eu que tô falando é eu não tô na indústria de suplemento e conheço todos vocês sei da reputação das empresas eu falo que o doutor Bragança é o pioneiro e sempre será uma das pessoas mais respeitadas e se alguém falasse publicamente algo negativo dele eu contraria eu refutaria essa informação mas também não acho que o Marcelo Bela é um um monstro acho que talvez ele esteja numa posição aonde acuado tentando se defender acredito que ele tem grande admiração pelo seu pai também acredito enfim resolvido o assunto finalizado mostrei o que eu precisava mostrar façam vocês próprios o julgamento de vocês e cada um faz o seu julgamento mas o importante era vir à tona uma outra versão porque vocês escutaram uma versão da história agora vocês escutaram outra cada um faz o seu julgamento e pronto e bola pra frente vamos trocar de assunto e pronto